Cabelo fino, cabelo ralo, pontas ralas, cabelo ressecado, tem jeito, tá gente? Vim ensinar pra vocês uma receita 100% natural, utilizando apenas dois ingredientes, que vai tratar o ressecamento e vai encorpar o seu cabelo. Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo, deixa teu like, comenta, compartilha e agora vamos lá pro passo a passo dessa dica maravilhosa. Oi, meus amores, tudo bom? Vamos lá pra essa receita fácil, pra encorpar fios finos e ralos. E para essa receita eu utilizo apenas dois ingredientes. O primeiro é o leite de coco, que é rico em vitamina E, ácido láurico, gorduras saturadas, que além de engrossar o fio, ele nutre, hidrata profundamente, ajudando a reter a umidade pra dentro do cabelo. Usando regularmente o leite de coco, ele vai recuperar os cabelos secos e danificados, além de deixar o cabelo macio, brilhoso, forte e bem alinhado. E o outro ingrediente é o óleo de rícino, gente, que é ótimo pro cabelo, tem vários benefícios. Ele fortalece os fios, combate a queda de cabelo, combate a quebra dos fios, contém vitamina E, minerais e vitaminas que auxilia no crescimento do cabelo, ativa a circulação no couro cabeludo, contém propriedades bacterianas e antifúrgicas, trata a pele seca e coceira no couro cabeludo, ajuda no tratamento de calvície e alopécia, diminui a caspa, hidrata e recupera os fios profundamente, encorpa os cabelos, sela a cutícula da fibra capilar, dando mais brilho e também ajuda a manter a hidratação dentro dos fios por mais tempo. Agora é só misturar e já pode aplicar no cabelo. O uso deve ser feito nos cabelos secos e sujos, antes da lavagem, tá, gente? Então vou pegando pequenas quantidades e vou aplicando mechinha por mechinha, enluvando bem o comprimento do cabelo, principalmente as pontas. Eu fico com essa mistura no cabelo por no mínimo uma hora e depois eu lavo o cabelo normalmente. Gente, costumo fazer esse tratamento uma vez por semana. Façam, depois voltem aqui no canal, me falem o que é que vocês acharam, principalmente se vocês estiverem com o cabelo elástico, poroso, cabelo ralo, bem ressecado. Experimenta, tá bom? Só digo isso. Obrigada por assistir o vídeo, não esquece do teu joinha se você gostou. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!